Alguém aí falou skin grátis, meu parceiro? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Vocês pensaram mesmo que eu não ia gravar um videozinho de mais skin grátis? Dessa vez, não é com que é skin grátis, meu parceiro, é que é skin. De verdade, se os caras botar um efeito nela, ela vira uma arma lindária. Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, se vai ficar de paraquedas aqui. E é exatamente isso, galera. Hoje a gente vai estar resgatando mais uma skin grátis da S4. Mano, acho que faz umas duas semanas que eu trouxe um vídeo mais skin da M4, que eu peguei da loja, que era de graça, tá ligado, velho? Alguns tempos atrás veio a M4 lendária grátis pra todo mundo e agora veio mais uma lendária... Uma lendária não, desculpa, uma skin grátis da M4, que aqui é um especial, daquele jeitinho, faça login por 7 dias. Só você logar o jogo por 7 dias, você irá ganhar, irmão, essa skinzinha aqui, meu parceiro. Olha essa skinzinha aqui, irmão, ó, de coração, mano. M4 de solução. Confesso que eu queria pra uma outra arma, não que eu não goste de a M4. Tragaram mais, pô, imaginei ela pra uma DRH, pra uma Type 19. Você é louco, irmão. Seria insano, meu parceiro. Vamos ver aqui rapidão, mano. Resgataram com sucesso, parça. Mais uma skinzinha grátis da M4, tá ligado, velho? E vê, essa skinzinha aqui, galera, além de ser bonitona, diferenciada, ela tem uma milha de ferro, olha isso. Os caras botaram um espelhinho na milha de ferro, olha isso aqui, galera, olha isso. Cara, tá muito louco, de coração. De 0 a 10, eu dou uma nota 9 pra ela. Nota 8. 9, 9, 9. Eu não vou dar nota 10 porque nada pra mim é perfeito, como sempre, papo. Então, nota 9, tá insano, meu parceiro. Antes de jogar com essa carazinha aqui, já tira o pritizão aí, bora ver aqui, ó. Camuflagem daquele jeitinho dourado. Não plate nada. Não fica feia, fica até que daorinha, mas... Ainda prefiro ela sem nada. Dá máscara, Deus me livre. Diamantada, fica louca. Diamantada, fica top, irmão. Porque os detalhezinhos dela continuam na skin, tá ligado, mano? Pô, eu curti, parceiro, eu curti, mano. Sazonal. Roxona, não curti muito. Vermelhona. Até que vai, até que é daorinha. Odoração graça. Nossa, esse ficou brabo, meu parceiro. Nossa, tornou muito pra ela, irmão. Policromático, bonitinha também. Magma, não gosto de magma. Esmeralda dourada. Também não vai. Florescência. Brabo. Braba demais, eu gosto muito de florescência. Agressão pincelar, até que ficou legalzinha pra ela. Formando ondas. Nossa, formando ondas, ficou top, irmão. Caraca, formando ondas. Ficou muito louco, mano. Porque ela parece que fica meio mais clara aqui no meio, tá vendo? Ela mantém aquele azul escuro, um pouquinho mais clara ali no meio e aquele azul formando ondas ali, né? Em toda a arma. Eu curti, parceiro. Ah, o Black. Pega menor. Curti, parceiro. Ah, o Black ficou louco, fi. Blocado por gelo. Mais ou menos. Opa, licença. E o último ali que eu nem posso ver. Mano, acho que é uma das skins mais feias que eles lançaram no Salsamana. Não sei vocês. De verdade. É como se fosse um gold, só que com alguns detalhes ali. Que é o... Oportunidade dourada. Eu não curti. Apesar que eu vou ter... Não, não vai. Eu não gosto. Não, não, não. É, eu prefiro ela padrãozinha. Diamante que eu também curti. Bem, melhor ali e tal. Mas hoje a gente vai jogar com ela. Sem nada, meu parceiro. Vamos uma playzinha com ela no gráfico baixo. Depois a gente bota ela no gráfico ultra. Pra gente ver como que ela fica nos últimos, nos últimos. E vambora. Porque, irmão. Eu quero ver como que tá essa miri de infeliz. Se é peito ruim ou não. Quer dizer, peito ruim não vai ser. Porque ela pegou de graça. Mas essa skin aqui facilmente seria uma skin paga, irmão. Vamos lá, vamos lá, mano. Bora, mano. Se eu não fiz isso daquele jeito. Vamos aqui, vamos. Primeira vez que eu vou jogar com esse M4, parça. Toma. Mano, skin bonita, filho. De coração, eu não pra M4, mano. Da hora que esse dourado dela é diferenciado, até. Parece um dourado cromado, mano. Isso é, eu curti, parceiro. De coração, se tiver miri de infeliz. Miri de infeliz. Da hora também. Caraca, miri de infeliz dela é massa, mano. Não é a melhor que tem. Mas acho da hora. Eu ouvi algumas pessoas falando que não curtiu. Mas a única coisa que eu não gostei, mano. Foi esse círculo remédio. Se fosse um pontinho vermelho, seria melhor o cara. O chão ali mesmo. O cara ali também. Caraca, esse moleque tá com o pôr da razer, mano. Tá, pega, menor. Vambora, filho. Já vi minha skin. Agora eu quero matar, meu parceiro. Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos junto, vamos junto, time. Pra cá não. Vou matar o amigo não. Boa, time. É isso? Foi. Eu curti a miri de infeliz, sim. De verdade. Eu vi muita gente falando que não gostou, mas... O cara é maluco, parceiro. Não, não, não. Ele deitou. Uh, parceiro. Não se esconde, não, filho. Calma. Você vê ele? Não morreu. Aqui é a mestra. DH. Certo. Mano, o moleque me deu um tiro. DH, eu morri, parça. Vou pro próximo, próximo. Pelo meio, não. Foi também boa, time. Eles subsamaram muito. Vamos junto. Ah, tem cara lá em cima, velho. Esse cara é rápido, hein? Ah, de novo esse cara. Que isso, irmão? O moleque tá com 250 FPS, mano. Bora junto, bora junto, time. Uh, uh, uh. Parece que ele vai subir, não, filho? Ponto aí meu, ponto aí meu. Trova-se pra nós. Caraca, voltaram logo uma Sentry Gun aqui. Ué! A Sentry Gun nem tava olhando pra mim. Que? Caraca, eu jurava que a Sentry Gun nem ia pegar eu aí, mano. Me desligando aquele cara. Boa, boa isso, irmão. Eu fui pra lá. Eu fui pro operador. Aí eu tô chapando também, né, velho? Aí eu tô na nóia, mano. Calma que eu tô chegando, time. Sai do ponto meu, eu tô no próximo, irmão. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, irmão. Não, não, não. Vem pra cá, vai pra cá, parceiro. Nossa, o cara foi pro outro. Sendo que já acabou. Aí me quebra. Aí o time me quebra, mano. Não pegando o Anker pra nós, irmão. O cara aqui, o cara aqui. Vaza. GG, o time pegou ponto. Percebrei que a gente põe a gente. É isso. Meu Deus. Fora. Fora também. Só mais dois, só mais um. Ah, eu não vi que eu. O jogo tá na direita, mano. Nasceu ali também. Ó, o cara tá de M4 também. O mano também tá de M4. Já que eles pegaram ponto já, mano. Pra finalizar, time. Pera, eu tô cercado. Vai entrar não, mano. Vai entrar não, parceiro. Vambora, vambora. Pra cá não, parceiro. Fora também, tô no próximo. Vamos. Esquetei, esquetei, mano. Primeira do dia, eu tô esquentado, parceiro. Nossa, já veio no pré-file. Cê é louco. Aí pisde de clima, parceiro. Toma. Minha dasa... Não, eu parei a tear porque você não tinha matado, velho. Sulte break. Pô, pior que o time não tá avançando. Vamos, time. Vamos, time. Boa, é isso aí. Nunca falei a mão, nunca falei a mão. Vaza. Fora também. Vai ter o melhor elemento do mundo, vamos. Puxa, parceiro. Ó, o KD me diga que nem a minha esquerda, mano. Vamos meter, vamos meter louco. Ele tá aqui ainda? Tá, meteu os poterap aqui, irmão. O cara nasceu, o cara nasceu, o cara nasceu, o cara... O cara veio o costo. O moleque tava agachado. Esse cara é meio espirando, cara. O moleque tava agachado no meio do Neida, mano. Toma, ó essa mira de véu, mano. Se fosse a mira de véu padrão do M4, eu nunca mataria aquele cara lá, velho. Pô, fortalece muito essa mira, mano. Fique próximo, time. Pô, velhozinho, mata os dois lá, na verdade. Bora ser fã. Caramba, no costa. Dá volta não. Fora também. É isso, boa. Nossa. Já lançou aquele troco aqui, botaram aquele escudão pra fortalecer nós. Moleque, eu vou ficar cravado aqui, mano. Dá aquele game de tiro, irmão. Vem. Vem, parceiro. Ih, ele veio mesmo. Calma. Ah, ninguém quer o pré-fire. Toma. Me adapta. Meu Deus, o tio não matou ele. Nossa. Que carabezinho do velho. Eu vi nada que o tio ia matar ele, velho. Mané, que eu vou jogar na sujeira também, mano. Vou ficar parado aqui, mano. Ó, teu cara veio pela vovó. Se passa, morre. Fica fora. GG, mataram o cara do ponto. Vamos fazer o bidet também, irmão. Porque eu não tô botando muita fera no time segurar esse ponto aqui, não. É, mas eu vou morrer também. O cara puxou o operador. Matei ele, matei ele, matei ele. Vai lá, vai lá, irmão. Vem também não, ali. Vem todo mundo. Vamos. Cadê meu time? Fora também. Vai, meuzinho, vai, meuzinho. Boa. Fiz a parte, velho. É um cara no ponto só, mano. Não é possível que o time não matou. Não é possível que o time não matou, cara. Mataram, 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 mataram. Pior que o Nets longe, ó, hein, mano. Já vi que a atividade tá doceira que eu tomo progresso, velho. Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. O cara tá cravado já, mano. Vai lá, vai lá, irmão. Deixa eu queinar. Deixa eu ficar aqui, mano. Perdeu esse ponto, já era. Botaram o Smoke aqui. Só pra atrapalhar nós. Nossa, o Smoke quebrou nós, velho. Botaram o escudo aqui que eu não consigo subir. Aí, aí, é foda. Aí, é foda. Aí, é foda, irmão. Meu próprio time trouxe o meu progresso, mano. Vou ter que ficar parado aqui. É isso, vou ter que ficar aqui. Não posso sair. Eu não consigo ajudar o meu time. Matei ele, matei ele, fiz a parte e perdi o ponto. O escudo atrapalhou totalmente nós, mano. Só se o time segurar agora. Caraca, esse escudo atrapalhou muito nós, mano. Pra cá, não. Vai lá, vai lá, irmão. Bora também, vamos. Já era, fiquei secado, fiquei secado, mano. Eu tive um cola ponto, mano. Tô nascendo muito longe. Os caras tão nascendo do lado do BJ, não vai perder. Só se eu vou tiver que quebrar ponto. Caraca, o escudo é infinito? Vou ir próximo, vou ir próximo. Me deu só um tiro de breit. Tem que vir próximo, tem que vir próximo, mano. Cola pra cá, cola pra cá, time. Putz de vida. Ele não morreu. Não morreu, mano. Ele também tava de M4. A M4 dele é mais forte que a minha. Bora, 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 bora. Já era. Tava sozinho no BJ, mano. Perdeu, 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 perdeu. Sozinho o BJ, parceiro. Eu matei em dois. Chegou um outro cara. Meu time tá do outro lado do mapa ainda. Perdeu por um segundo. Mas tá bom. Poderia coitar. Fiz 36 kills. Poderia coitar essa partida. Porque eu perdi. Mas aqui nós é assim. Aqui eu mostro a realidade. Não tem dessa. Cara, bizarro, mano. Vamos mais uma presinha. Vamos torcer pra ver o que eu tinha que pegar. Olha a partícula aí, perdeu. Vamos, é só eu. É só aqui, meu. É só eu que tô azarado assim, meu. Não é possível, vamos mais, vamos mais. Bora, velho. Agora eu tô puto aí. Não queria falar nada, não. Agora eu vou dar a vida nessa bagaça aqui, irmão. Vou ser obrigado a fazer sempre. Ih, matou na cara. Já foi o primeirinho da granada, filho. Não, na verdade. Eu vou fazer full BJ nessa bagaça aqui, irmão. Quando eu penso em não fazer full BJ, acontece daí o que aconteceu naquela hora lá, mano. Todo vídeo eu faço full BJ, velho. Não tem o que fazer. Pode não? Vou ver também não? Só mais um na nossa base. Tá pego, já mudou a spawn. Hum, já fez põe a spawn. Aí você me quebra, mano. Ah, eu vi aquele cara. Vamos junto, time. Ah, mas pega esse ponto. Calma um pouquinho. Pera um pouquinho. Um bom time, é isso? Toma também daquele jeito, cara. Essa mira é muito boa, galera. Sério que tem alguns que não gostaram dessa mira aqui, mano? Na verdade? Toma. Tem cara na minha esquerda que eu tô ligado. Tá, esse cara eu não vi. Esse cara que me deu tiro eu não vi, não. Safado. M4. Ah, achei. É um do cara, né? Dois. E há dois caí no canto, mano. Pilantras. Eu vou fazer o próximo já, irmão. Então, vamos pegar esse cara do cor aqui, time. Na verdade, vou terminar seu âncora. Isso. Moleque, eu quero ver alguém entrar nesse ponto, mano. A gente vai ganhar de 150 a 11. Pra cá, não. Calma. Para também daquele jeito, vamos. Falou comigo, falou comigo, time. Ah, não dá. Contra DH de longe não vai, mano. Contra DH de longe não vai. Perdeu o ponto, ainda não pode, time. Meus dois, meus dois, vamos. Fora. Ah, mano, agora tá feado. Os caras pegaram o outro muito bem, mano. Ah, não. Nasceu, mano. Creio isso. Para que não, para que não. Daí também não, vamos. Cadê o time? Torre, prepara e diminui. Irmão. Não! Pensei com o purificador, e aí? Tá de sacanagem, mano. Eu jurava que ia dar certo o purificador, mano. Tá de sacanagem. Eu acho que ele ia parar, hein? Esse purificador ali na área era mais forte. Quem lembra do vídeo que eu fiz aí, que esse purificador ali na área era P2E? Eu acho que eles nerfaram, botaram igual. O purificador normal, mano. Toca isso, o cara apareceu, ele não vai perder nada. Cara, literalmente... Ai, ele veio no shill, mano. Tá aparecendo com o peito, tipo, com a Joe Bayer hanqueada, mano. Tá maluco? Moleque andando no shill, parça. Matou ele, matou ele, matou ele, matou ele. Provozinho pra nós daquele jeito, não sei pra onde os caras estão nascendo. Se dá caramba, tomar, irmão. Tá meado, tá meado, tio. Boa, tio, me levou, é isso. Aquela granadinha é de cria. Ele vai nascer aqui, quer ver? Três. Toma! Caraca, moleque. Espírita, BB4. Vem. Três. Dois. É, eu fiz a contagem pra minha morte, mano. Depois dessa eu vou ir pro próximo. Ó, ó o meu time. Isso que é time maravilhoso, irmão. Já tô indo pro próximo, mano. Tá pronto, guerreiro. Meado, meado, meado. Matou o pirador, é isso? Fico com você, parceiro. Trofezinho pra nós. Fora também. Tem mais um. Rocha. O time já levou, o time já levou, mano. A gente pode moscar não, porque os caras também é bom, mano. Eu mosquei. Dei a cara, dei a cara, dei a cara. Tinha dois caras cravados, mano. Os caras cruzaram a mira ali e já era. Nice, me salvaram muito. Não, não, não. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Tá, não, tá, não. Tá todo mundo aqui, velho. Vou direto pro ponto, mano. Vai pra lá, não? Boa, isso. Nossa, que isso, parceiro. O cara não morreu como, mano. O moleque tem mais vida que o normal, velho. Já veio próximo, já veio próximo, mano. Vai pra lá, piscina. Calma. Se dá, cara, vai tomar. Ih, parceiro. Voltou pro quê, mano? Moleque, tô concentradaço. Não tá ligado, velho. Tô dando muita vida, irmão. Viu atrás, ele morreu. Foi também, ele veio todo mundo. Vamos lá. Aí já é loucura, aí já é loucura. Eu tinha demais, eu tinha demais. Eu emocionei, eu emocionei, mano. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não, não, não. Ah, roubaram o MyQ. Roubaram o MyQ, velho. Tá bom, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar. Ih, um já quitou. Ixi, parceiro, aí não pode, mano. Ele tava na direita. O único lugar que eu não olhei, mano. Safado, velho. Ah, não, ele tinha... Ele tinha acabado de chegar, velho. Dá aí, segundinho, nosso time. Dá aí, segundinho, velho. Não vou amoscar, não, mano. É isso, eu levei os dois. Toma, é só entrar, só entrar ponto, só entrar ponto, time, vamos. Não para de pegar ponto, não, na verdade. É isso, é isso, é nossa, é nossa, é nossa. Toma. Toma também. Toma também. Ah, não deitou, não deitou, não deitou. Não deu tempo, mano. É nossa, mano. Ó o piloto tremendo pelo meio. É nossa, é nossa, é nossa. Esquece, meu parceiro, mano. A M4 tá boa, inclusive, com essa skinzinha aqui, parceiro. Você esquece, mano. Não tem jeito, mano. A mira de padeira é muito boa. E, cara, você é louco. Eu acho... Mano, bravo, bravo. Tomara que venha mais skin grátis desse jeito aqui, parceiro. Tá maluco, mano. Eu curti a mira de pé, ó. Não achei ruim. A única coisa que eu mudaria nessa mira de pé, ó, é o círculo vermelho pra um pontinho vermelho. Um pontinho vermelho bem pequenininho ali, como a mira ali é clássica, tá ligado? Padrão. E já era. Esse círculo não é ruim, ruim. Mas seria melhor um pontinho, tá ligado? De resto, skin brava. Não tem jeito, irmão. Curti demais e... Quantos pontos que eu peguei agora, time? 31 killzinha. Peguei 54 segundos de ponto. Agora sim. O time jogou muito bem também. Entraram, não teve eu. E antes de finalizar o vídeo, só pra quem ficou até o finalzinho, ó. Bora ver aqui, ó. Ultra dos Ultra. Daquele jeito. Vamos entrar aqui, ó. No mapa bonito, mano. Vamos ver aqui nesse Quastal, que ele é bonitinho. Vamos ver ela no máximo do máximo, irmão. Moleque, olha essa aqui no Ultra, irmão. De coração, galera. Olha esses raio de luz, meu parceiro. Toma! Pô, mano. Braba, tá? Eu achei ela muito braba, irmão. Tá escrito alguma coisa ali, ó? O que tá escrito? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ih, não dá pra ler. Fiurta, tá escrito ali? Alguém sabe o que tá escrito na arma, galera? Comenta aí pra mim, de verdade. O que tá escrito ali na arma, que eu não consigo enxergar. Eu achei braba. 9, nota 9 pra ela de longe. Linda. E aquilo também, mano. De graça, meu parceiro. Não tem jeito, velho. Mas é isso. Inscreva o canal. Tira o sininho. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau, 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 tchau.